Olha só, gente, aqui do meu lado agora é o Fernando Gonçalves, é o presidente da Jacto aqui. Então, eu falo a Garlão, é só na prateleira de cima e não é modo de dizer, não. A gente diz e mostra, né, o Fernando Nelson, tá bom, querido? Muito bem, mais uma vez aqui na Cooper Citrus Expo. Essa Cooper Citrus Expo cada ano cresce mais, né, rapaz? É, a cooperativa, ela representa o produtor. E o produtor vem crescendo muito, crescendo muito em tecnologia. E aí, uma feira como essa aqui é um prato cheio pra visitação, pra ver tecnologia, pra encontrar os amigos, pra tomar um café. Então, aqui, nós da Jacto estamos desde a primeira feira aqui com a Cooper Citrus. E a gente chama todo o pessoal, é só o começo da feira, a gente convida todo mundo pra vir aqui visitar a feira e visitar a Jacto. Temos várias tecnologias aqui disponíveis pra compartilhar com o agricultor. Pois é, até o governador, no discurso dele, falou de vocês aí, né? Eu tava ligado ali. A muita bondade do governador é que a gente tem um trabalho com a nossa fundação, que trabalha com a educação. E já faz tempo que tem uma parceria grande entre a Fundação Sunji Nishimura e o Governo do Estado de São Paulo, que é através da Fundação Paula Sousa. Então, a gente tem lá na Fundação Sunji Nishimura a FATEC, que tem os cursos de Big Data no agronegócio e Agricultura de Precisão. Isso nível superior, faculdade. E é uma parceria muito boa, de longa data, com o Governo do Estado de São Paulo. A Fundação oferece toda a infraestrutura. Nós temos mais de 100 parceiros, incluindo concorrentes da Jacto, que estão lá. E é uma parceria público-privada, muito sadia, em prol da agricultura brasileira. Maravilha. Escuta para a gente, me atualiza os números da Jacto hoje. Como é que é aquele mundaréu de gente que vocês empregam lá na sede? Quantas famílias estão hoje, fazem parte da família Jacto aí? Olha, hoje a gente tem o Grupo Jato, que tem seis negócios. Um deles é o negócio de máquina, que é o maior, representa 75%. Mas o Grupo está com em torno de 4.500 funcionários, no Brasil e fora do Brasil. É muita gente vivendo com e pela Jacto, né? É uma parceria de longo prazo. Nós estamos aí completando 75 anos. A gente, como cultura, a gente sempre pensa a longo prazo. Tanto internamente, como com os agricultores. Então, visão de longo prazo, tem parcerias longas. E a gente sabe, o agricultor sabe o seguinte. Se ele está comprando um produto Jato, daqui 10 anos ele sabe que nós vamos estar aqui para suportar ele. A Jato não deixa o cliente na mão. Maravilha. Querido, obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui. Eu sei que você está corrido. Valeu, viu? Muito obrigado. Grande abraço para todo mundo. É isso aí, gente. Fala, Carlão. Prateleira de cima falou aqui com o Fernando Ajacto. E a gente vai ficando por aqui.